Na próxima quarta-feira, um grande evento de inovação ocorre em Gramado. É o Gramado Summit, idealizado pelo empreendedor Marcos Rossi. E é com ele que nós vamos falar sobre esse evento que está chegando a que edição, Marcos? Está chegando a sexta edição, Minon. E qual é a previsão de participantes este ano? Então, a gente está com uma previsão de 10 mil participantes. Mas, curiosamente, 70% desses participantes vêm de fora do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que é a primeira edição da Gramado Summit onde a gente está conseguindo chegar naquele patamar de um evento que é realmente importante para a economia local. A gente recentemente fez um estudo e a Gramado Summit deve movimentar, na semana, cerca de 44 milhões de reais para a economia de Gramado. Então, para nós é muito legal ver que aquele evento, que em 2017 era um pequeno encontro no interior da cidade, se tornando, em abril, um dos principais eventos para movimentar a nossa economia. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Qual vai ser a principal pauta do evento? Eu acho que a gente tem muitas pautas, Minon. Para nós é sempre muito complicado escolher a melhor das pautas, porque são sete palcos de conteúdo, são 300 palestrantes. Mas eu acho que tem duas frentes que a gente está tratando com muito carinho. Uma delas é inovação para o setor público. A gente vê cada vez mais a iniciativa privada crescendo, criando formas de desburocratizar processos internos. Mas, muitas vezes, o Estado não consegue acompanhar essa velocidade. Então, recentemente, a gente trouxe o Paulo Ebel para ser curador de um palco focado em inovação para o setor público, para contar alguns cases que já acontecem até aqui no Rio Grande do Sul. Gravataí, Lajado, que são cidades que começam a ficar mais leves. E o segundo ponto, que para nós é muito importante, pela primeira vez a gente está criando o palco da quebrada, ou um palco favela. Recentemente, eu participei do Rock in Rio para entender como é a estrutura do Rock in Rio em uma academia do Rock in Rio. E me chamou muito a atenção que no Rock in Rio existia um palco focado na favela. Mas não a favela como a gente tem na cabeça. A ideia de que a favela, talvez, é o ponto principal da cultura brasileira. E será que a gente não poderia propor a mesma coisa na área de inovação? Será que não tem muitos jovens espalhados por alguma favela brasileira propondo a próxima grande disrupção do mercado de tecnologia? Então a gente se juntou a um instituto Ascendendo Mentes, ali de Porto Alegre, que tem uma instituição para cuidar do morro da polícia. E está trazendo aí cases do Brasil inteiro que começam na favela e expandem para o país. Talvez para o mundo. E eu estive recentemente conversando com o Eduardo Lira, que é o presidente da Gerando Falcões, e um dos palestrantes confirmados na Gramado Summit, ele me disse A favela é a grande startup brasileira. Foi por ela que a gente descobriu o Samba, o Neymar, o Pelé. Então, quem sabe a gente vai descobrir aí o próximo Mark Zuckerberg em uma favela. Bacana. Falando em agente público, tem algum presidenciável que vem para o Gramado Summit? Eu não sei se presidenciável seria palavra por hora, mas a gente vai ter uma presença muito grande de duas figuras muito importantes no cenário político nacional. Uma delas é o governador Eduardo Leite, que vai estar fazendo a abertura conosco. E ontem a gente confirmou a participação do Zema, que é o governador de Minas Gerais. Ele vai estar no dia 14 com a gente, sexta-feira, fazendo um painel focado nas transformações políticas dentro do estado de Minas Gerais. O empresário de Gramado costuma achar que a rede social vai resolver o problema de falta de público dele. O que nós teremos no Gramado Summit em termos de mídia social? Eu acredito muito num cenário de inovação como um todo. Eu acredito que a gente está vivendo agora uma grande disrupção que, como esta, a gente só viveu na era da Revolução Industrial nos anos de 1800 e alguma coisa, que é a inteligência artificial. Pela primeira vez, a inteligência artificial começou a chegar na mão do consumidor tradicional, que começou a entender que hoje a gente tem máquinas que conseguem ter uma capacidade de execução absurdamente incrível para a reprodução de coisas muito básicas do ser humano, como produção de texto, produção de vídeo. E o que eu percebo é que agora a gente está tendo uma discussão que é muito importante sobre o futuro do trabalho. Eu nunca acho que o trabalho humano vai acabar. Ele vai continuar se transformando e evoluindo. Mas muitas das coisas que a gente tem hoje, elas vão precisar se transformar a partir do momento que, a partir de um clique em um site, eu consigo escrever um TCC de uma faculdade por meio de uma inteligência artificial. Marcos Rossi, criador do Gramado Summit, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mirão. Sempre uma honra estar aqui com vocês. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e, é claro, pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom feriadão e uma boa Páscoa. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos.